Fala galera, todos bem como estão? Eu sou o professor Pedro Cança, aqui junto para mais um encontro, mais uma live, mais uma aula, mais um bloco, mais um tudo, para falar do incrível mundo da matemática e hoje, hoje, tema importantíssimo que é operações básicas. Pedrão, operações básicas é um tema importantíssimo? É, é. E o motivo é simples, vai estar em todas as questões da sua prova. Sempre alguém vem para mim e fala assim, Pedrão, o problema é que edital tem muito tema, a banca não vai conseguir trabalhar todos os temas e você fica, puto, o que vai ser cobrado, o que não vai, o que vai estar na questão, o que não vai. E galera, operação básica vai estar, e não em uma, não em duas, mas em todas. Da primeira à última questão de matemática que você tiver, ou de exatas, vai ter operação básica. E a verdade é que a grande maioria se atrapalha com isso. E se você quer ser um cara que está num nível de ser aprovado, Pedrão, estou num nível ali de ser aprovado, você tem que fazer uma multiplicação e uma divisão de boa, certo? Não dá para você chegar numa divisão feia e falar, meu Deus, agora eu tenho que dividir e se eu errar, não. Você tem que ir e falar, beleza, agora é só dividir, beleza, agora é só multiplicar. Porque isso é o que é sempre igual, é o automático. Então assim, uma coisa que eu, uma auto-reflexão que eu até quero que vocês façam hoje, tá? É pensar, eu estou tranquilo com multiplicação? Eu sou capaz de fazer qualquer multiplicação que aparecer na minha prova? O mesmo para divisão, eu estou tranquilo com divisão? Eu sou capaz de fazer qualquer divisão que aparecer na minha prova? E bicho, a resposta tem que ser sim. Se a resposta for não, vamos ter que treinar, tá legal? Vou mostrar hoje, inclusive a aula de hoje vai ser assim, ó. O detalhe do detalhe. Eu não vou falar de sobre subtração porque essas acham que são mais bobas, eu vou me concentrar no que vocês mais erram, que é multiplicação e divisão. Mas hoje vai ser no beabá, no detalhe do detalhe. Eu vou detalhar a cada momento o porquê eu fiz e o porquê eu não fiz. Então assim, se você tem qualquer dúvida, qualquer dúvida envolvendo multiplicação e divisão, é agora que você vai tirar, legal? Inclusive, eu estou com um probleminha na minha câmera, ela está dando umas falhadas de vez em quando. Então para evitar qualquer terror aqui, eu vou jogar na lousa e eu vou fazer o jaula muito em cima da lousa, tá? Até porque é um negócio que é muita continha, então eu quero que vocês fiquem bem atentos, eu quero ficar cortando a concentração de vocês e até para evitar que dê qualquer problema na transição, tá combinado? Então para começar, vou jogar tela, vamos na paz e vamos finalmente acabar com qualquer problema que você possa ter com esse tema. Então vem comigo na telinha. E galera, não temos material de apoio, não temos nada, porque a brincadeira é construir em cima de algumas questões, algumas continhas, certo? E eu separei para a gente brincar algumas continhas para a gente resolver hoje e vou começar falando de multiplicação. Vou começar primeiro pela multiplicação. E eu separei duas continhas para a gente brincar e a primeira delas é uma conta bem tranquila, que é 4.782 multiplicado por 364. Não é o tipo de conta que a gente está afim de fazer, você não acordou hoje de manhã e falou pô, estou muito afim de fazer essa multiplicação, beleza? Mas não é uma multiplicação complicada, não tem nenhuma malandagem, nenhum passo complexo, ela é simplesmente uma multiplicação. E a gente vai resolver isso juntos, certo? Vou pegar o primeiro número, 4.782, multiplicado pelo segundo número, 364, e a gente monta aquele esqueminha clássico de multiplicação que vocês aprenderam lá na escolinha. Repare que hoje é a aula mais nostálgica da sua vida. Essa live aqui, nostalgia por mim, até arrepio de tão nostálgica que ela é, certo? E aí, na sequência, eu vou começar essa multiplicação, e aqui você lê. Você começa pelo número que está aqui embaixo, vou pegar ele mais bonitinho, aqui não é, agora sim. Eu vou pegar o 4 e eu vou multiplicar todo mundo por 4. Essa é a primeira etapa. Pega o 4, multiplica todo mundo por 4. Pedrão, você vai relembrar passinho por passinho? Sim, porque eu não sei onde você tem dificuldade, onde você se atrapalha. Então, eu vou falar de todos os passos, para que, independente de qual for o seu problema, eu vou citar ele, certo? Presta bem atenção, e de novo, de novo, eu sei que vocês erram muito a multiplicação e divisão. Então, não vem falar, né, hoje vai ser tranquilo, tá de boa, vou pular essa live, e depois vim me errar a questão. Cuidado. Então, vou multiplicar todo mundo por 4, Aí começa, 4 vezes 2, 8, delícia. Na sequência, 4 vezes 8, 8 com 8, 16, 16 com 16, 32. Só que passou de 10, passou de 10. Não dá para você colocar 32 aqui. O que a gente aprendeu a fazer? Coloca o 2, e sobe um 3. Então, subi o 3 aqui, tá lá. Coloquei o 2, sobe o 3 para o próximo novo. Aí, 4 vezes 7, tabuada do 7 ninguém gosta, mas vai na manhota. 7 mais 7, 14, 14 mais 14, 28. 28, 28 com o 3 que eu tenho lá em cima, vai dar 31. Mesmo esquema, fica o 1 aqui, sobe o 3. Tá lá. E aí, para finalizar, 4 vezes 4, 16. 16, 16 com mais 3, 19. Então, ficou isso aqui. Essa foi a multiplicação do 4 por todo mundo. Agora, eu vou multiplicar o 6 por todo mundo. Só que, como eu estou multiplicando o 6, repara. Ele está na casa da dezena. Eu subi a escala. O 4 era a casa da unidade. Agora, eu estou trabalhando na casa da dezena. Mudou a nossa escala. O que significa que, aqui embaixo, eu preciso levar isso em consideração. E aí, aqui entra um conflito ético, cultural, religioso, dependendo da escola que você frequentou. Por quê? Se você fez uma escola, uma escola que tinha uma base matemática, te ensinaram a começar colocando um zero aqui. Então, se a escola que você fez tinha a base matemática, te ensinaram a colocar um zero aqui. Agora, se a sua escola tinha uma base católica, te ensinaram a colocar um mais, a cruz. Pedrão, fiz escola espírita. Na escola espírita, ele só deixa o espaço. Não coloca nem mais, nem zero. Só deixa o espaço. Tem uma coisa aí. Não sabemos direito o quê. E se você fez escola satânica, você aprendeu a colocar o capeta aqui. Ficou horrível esse capeta. Ainda bem que é o capeta pra ser feio mesmo. E o que importa é, cara, eu não estou nem aí. Se você coloca aqui um mais, um zero, espaço, capeta, não importa. Mas você tem que deixar um espaço aqui, certo? Eu até aprendi colocando zero lá na escolinha. Mas eu sei que a maioria está acostumada a colocar um mais. Então, eu vou colocar o mais aqui de novo. Tanto faz. O importante é ter esse espaço. E aí eu vou voltar pra conta. Seis vezes dois, doze. Mesmo esquema. Fica o dois aqui e sobe um. Subiu um. Aí continua. Depois, seis vezes oito. Tá a boada do oito e do sete são sempre traumáticos, mas aqui seis vezes oito, quarenta e oito, né? Eu só vou fazer seis com seis, doze, doze com doze, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, quarenta e oito. Só não esquece que eu tenho mais um lá em cima. Então, ao invés de quarenta e oito, quarenta e nove. Fico nove e sobe o quatro. E aí, cuidado com uma coisa. Que é o seguinte. Aqui, eu posso ir apagando. Mas, normalmente, na hora da prova, no caderno, vocês não têm essa malandragem que eu tenho na lousa digital. E vocês acabam colocando esse número aqui em cima. Só que quando você vai fazer a próxima conta, o negócio entra no caos. Por que você faz? Ali, seis vezes sete, certo? Seis vezes sete, quarenta e dois. Aí você quer somar mais três, depois mais quatro, porque você vem somando geral. E, cuidado, este três era da nossa conta anterior. Não vai levar ele em consideração. Agora, quem está aqui é o quatro. Seis vezes sete, quarenta e dois. Quarenta e dois com mais quatro, quarenta e seis. Vai ficar aqui o seis. As escalas não estão muito bonitinhas. E sobe mais uma vez o quatro. E aí, para finalizar, seis vezes quatro. Seis com seis, doze, 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 vinte e quatro. Vinte e quatro com mais quatro, vinte e oito. E este é o nosso número. Vou ter até que fazer um escâmbulo aqui, porque senão não vai caber no final bonitinho como eu quero. Eu tenho toque, vocês já sabem. A vida é assim cruel. Beleza. Já fiz as contas daqui, dali, da culá. Agora só falta o três. Então, vamos para a nossa última casinha. O três. Lembra? Esse três agora está na casa da centena. Então, eu vou colocar um mais. Um mais. Pela casa da dezena, que eu já tinha colocado. E agora, outro mais. Pela casa da centena. Pedrão, eu prefiro colocar zero. Coloca o que você quiser, demônio. Mas coloque alguma coisa aí. E aí, para finalizar, está a boadinha do três. Então, vamos para ela. Três vezes dois. Seis. Depois, três vezes oito. Vinte e quatro. Fica o quatro. Sobe dois. Depois, três vezes sete. Vinte e um. Com mais dois, vinte e três. Fica o três. Oh, meu Deus. Está tudo em roxo aqui. Sobe o dois. E aí, para finalizar, três vezes quatro. Doze com mais dois. Quatorze é o nosso número. Multiplicou a geral. O que eu faço agora? Esse mais está aí para não deixar esquecer. Agora, você vai sumando todo mundo que apareceu. Lembra, esse mais dava um espaço justamente para eu não comparar um cara da casa da unidade com alguém que está na dezena. Por isso que a gente foi dando espaços aqui. O que interessa é oito. Sobra só o oito, que é o que tem ali. Depois, dois mais dois. Quatro. Um com nove, dez. Com mais seis, dezesseis. Mesmo esquema. Fica o seis. Sobe um. Para cá vai subir um. Vou deixar ele modesto aqui. Aí, depois. Estamos aqui na casa dos milhares agora. Nove com um, dez. Seis com quatro, dez. Dez com dez, vinte. Fica o zero. Sobe dois. Já tem até um dois aqui esperto dando sopa. Depois. Olha o preço e um agora. Melhor ainda. Dois com oito, dez. Um com três, quatro. Deu quatorze. Fica o quatro. Sobe um de novo. Depois, quatro com dois, seis. Com mais um, sete. E aí, para finalizar, não sobe ninguém. E na última casa, só tem um para a gente somar. Então, fiz a som dessa galera toda, tirando esses brothers para não poluir. Vai ficar um milhão, setecentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e oito. Que eu espero muito que esteja certo. Porque se não tiver, também não vou conferir a conta. Estou confiando na minha primeira calculada. Se tiver errado, vocês colocam no comentário aí depois e eu me retimo. Mas não tá, né? Não ia errar essa continha. Imagina. Que é loucura. Tranquilidade. Todo mundo bem com a multiplicação. Bora pra outra. Vamos fazer mais uma multiplicação, então. Mais uma. Mais uma. Porque o cara vira pra mim e fala assim, Pedrão. Essa multiplicação que você fez foi covarde. Covarde. Porque todo mundo sabe que o bicho pega quando tem vírgula. E você escolheu dois números que não tinham vírgula. Então, vamos botar vírgula na jogada. Eu vou botar número feio, sei lá, seiscentos e trinta e sete vírgula cinco. Pode ser? E, pô, botar duas casas. Quarenta vírgula nove e um. Duas casas depois da vírgula. Essa é a nossa conta. Horrível. Mas vamos com tudo. Tem o seiscentos e trinta e sete vírgula cinco. Multiplicado. Por quarenta vírgula nove e um. Ai, Pedrão. Agora é a hora que o bicho pega. Porque agora tem vírgula. Irmão. Irmão. Primeira coisa que a gente faz nesse caso é ignorar a vírgula. Na boa, não tem desculpa pra você se atrapalhar em continha por causa da vírgula. No final da aula eu falo disso. Mas agora vamos pra multiplicação. O que você vai fazer? Simplesmente ignorar a vírgula. A minha conta é seis mil trezentos e setenta e cinco vezes quatro mil e noventa e um. Simples assim. E aí vamos na ignorância. Por quê? Uma vez tchê-tchêzinho, é tchê-tchêzinho. Então, começando pelo um aqui, é só copiar geral. Seis mil trezentos e setenta e cinco. Fui pra próxima casa. Tenho que botar espacinho. Pedrão, gosto do mais. Eu tô acostumado com o zero. Vou fazer o zero agora. Só pra mostrar que dá na mesma. Vou fazer o zero agora. Inclusive, aqui tá numa estuada de espaço. Vou até fazer aqui. O zero. Bom, zero. Acabou. Aí vamos lá. Nove vezes cinco. Quarenta e cinco. Fica o cinco. Sobe quatro. Tá lá o quatro aqui em cima. Agora vou menos estético. Depois, nove vezes sete. Sessenta e três. Com mais quatro, sessenta e sete. Fica o sete. Sobe seis. Depois, nove vezes três. Vinte e sete. Com mais seis. Trinta e três. Fica o três. Sobe três. E aí, nove vezes seis. Cinquenta e quatro. Com mais três. Cinquenta e sete. Este é o nosso resultado parcial. Repare que agora, ao invés de botar o mais, eu coloquei o zero pra mostrar que dá tudo na mesma, não mudará. Para não confundir, tira esses números de suporte e vamos para o próximo. Só que o próximo é o zero. Pedrão. Pedrão, deixa esse comigo. Zero vezes zero dá zero. Zero vezes sete dá zero. Zero vezes três dá zero. Zero vezes seis dá zero. É. Com o zero, todo mundo vai dar zero. Então, pelo amor de Deus, você não vai sair copiando ele, certo? O que eu vou fazer simplesmente? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu tinha o zero roxinho. Agora, por causa do zero em amarelo, vai vir outro zero na jogada. O zero em amarelo. E aí, a gente continua a nossa brincadeira. Então, botei dois zeros ali. E aí, com este zero em amarelo, ia ficar zero vezes zero, 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 zero. Para não escrever toda essa linha aqui com zero, eu simplesmente vou para a próxima, vou colocar aqui mais um buriquico, vou colocar em azul agora, sei lá, eu vou para a próxima, acrescento mais um zero, o zero azul, não vou ficar escrevendo uma linha toda de zeros, e aí já vou direto para o quatro, a nossa sequência da conta. Então, quatro vezes cinco dá vinte, fica mais um zero aqui, e sobe dois. Deixa eu fazer assim para facilitar a minha vida. Vamos lá, quatro vezes sete, sete mais sete, quatorze, quatorze mais quatorze, vinte e oito, com mais dois, trinta. Fica um zero aqui, sobe três. Quatro vezes três, doze, com mais três, quinze, fica o cinco, sobe um. E aí, para finalizar, quatro vezes seis, seis mais seis, doze, doze mais doze, vinte e quatro, com mais um, vinte e cinco. E este é o nosso resultado parcial. Beleza até aqui? Tranquilo? Agora é só somar geral. Ai, tetra, não. Mas não tem o símbolo de mais. Cara, você vai somar, tem no mais ou não tem no mais, é só somar. Então, cinco com zero, com zero, dá cinco. Depois, sete com cinco, dá doze, fica o dois, sobe um. Já estamos em outro nível, não vou nem escrever um aqui. Já vamos de cabeça. Sete com três, dá dez, com mais um, onze. Fica um, sobe um. Depois, seis com três, nove, com mais um, dez. Fica o zero, sobe um. Pra gente não se perder só casa a casa, ó, deixa eu encaixar esse aqui um pouquinho mais pra cá, que o zero é mais espaçoso. Vem na sequência o sete, ó, estamos aqui, ó. Sete com zero. Só não esquece que tem um lá em cima que a gente acabou de subir. Sete com zero, dá sete, com mais um, oito. Depois, cinco com cinco, dez. Fica o zero, sobe um. Cinco com um, seis, e por fim, o dois. Nosso resultado final vai ser esse aqui, que vai ser vinte e seis milhões, oitenta mil e cento e vinte e cinco. Caraca, Pedrão, ficou enorme. Ficou enorme e errado, concorda? Tá errado. Por quê? Cara, pensa comigo. Vinte e seis milhões é o resultado de seis mil vezes quatro mil. Mas eu não tenho seis mil vezes quatro mil. Eu tenho, na verdade, seiscentos e trinta e sete vezes quarenta. Então, o que você faz? Pra gente fazer essa multiplicação, a gente ignorou as casas depois da vírgula. Eu ignorei uma, duas, três casas depois da vírgula. Então, o que eu faço agora? Eu corrijo. Eu conto uma, duas, três casas. Como eu tenho toque, eu alinho aqui. Não ficou legal o alinhamento. A gente vai ter que fazer de novo. É a vida. É a vida. É assim. Toque, toque. Agora sim. Eu conto três casas. E aí sim, a vírgula. Então, aqui vai ser vírgula. O meu número é vinte e seis mil e oitenta vírgula cento e vinte e cinco. O nosso resultado da multiplicação. Tá claro até aqui, galera? Crises. Dúvidas. Então, agora sim, você é um mestre na multiplicação. Mas eu prometi que resolveria todas as operações básicas. Soma e subtração. Desprezei. A verdade é essa. Mas depois da multiplicação tem a divisão. Então, agora a gente vai pra essa tela e vai resolver a divisão pra mostrar que a gente humilha. E aí, depois disso, você não tem mais desculpas pra errar nenhuma conta. Então, bora lá pra próxima. Agora falando de divisão, a braba, a temida e divisão, vamos pensar numa legal, vou pensar aqui de cabeça uma legal. Já sei. Vamos começar devagar. Vamos começar devagar. Dezoito. Dividido. Acho que tem até a símola de divisão aqui. Olha, Guilherme. Dezoito dividido por quarenta e oito. Tá dar feio, né? Eu quero sangue. E essa divisão, ela parece simpática. Mas ela não é das mais simpáticas. Por quê? Pra fazer a divisão, você vai pro meio da chave. Coloca o dezoito. Nostalgia à tona. Coloca quarenta e oito. E aí você faz a chave. A galera mais nostálgica nesse momento começou a chorar, aquela emoção que vem a flor da pele. Por curiosidade, essa é a divisão pelo método das chaves. Esse é o nome dela. Ou simplesmente divide aí e resolve. E eu vou fazer essa divisão todo felizão. Só que temos um problema. O dezoito, ele é menor que o quarenta e oito. O dezoito, ele é menor que o quarenta e oito. E agora, Pedrão? E agora? O que que eu faço? Cara, bem simples. Pra isso, a gente vai precisar de uma ferramenta que é o zero bônus. Eu vou precisar colocar um zerinho aqui. Justamente este, que é conhecido como zero bônus. Só que pra colocar zero bônus, eu preciso de casas depois da vir. Certo? Pra colocar zero bônus, eu preciso de casas depois da vírgula. Então, por isso, eu vou colocar que é um zero. Por que coloquei um zero? Porque na casa da unidade não deu pra começar essa divisão. Eu coloquei uma vírgula. E agora sim. Como eu estou trabalhando na primeira casa decimal, na primeira casa depois da vírgula, como eu estou trabalhando na primeira casa depois da vírgula, isso me deu direito a colocar um zero bônus. Então, repara que este zero em vermelho que eu coloquei, ele pode ser colocado por eu estar trabalhando na primeira casa depois da vírgula. E aqui a matemática é bem simples. Se você está uma casa depois da vírgula, você tem direito a um zero bônus. Se você está duas casas depois da vírgula, você tem direito a dois zero bônus. E daí em diante. Com isso, agora sim, o 180 passa a ser maior que o 48. Então, vou ver quantas vezes o 48 cabe dentro do 180. E são três vezes, é isso? É três, não é? Com certeza três. Três vezes é o que ele cabe. Pra simplificar, pensa que é 50. Se fosse 50 vezes 3, dá 150. Vezes 4, 200. Estourou. Então, só pode ser o 3. Aí você vai fazer. 48 vezes 3. Vou fazer isso um pouquinho pra cá. 48 vezes 3 vai dar 144. E esse 144. E esse 144 vem pra cá subtraindo. Pra fazer essa subtração, cuidado com esse zero. Lembra. O 8 fica 7 e empresta 1 pra cá. 10 menos 4 dá 6. 7 menos 4 dá 3. E 1 menos 1 se muriou. Pra não ficar poluído, o toque prevalece. Eu apaguei esse aqui. Deu 36. Só que presta atenção. A partir do momento que eu coloquei esse 3 aqui, eu naturalmente vou andar uma casa depois da vírgula. Vocês concordam que o próximo número que eu colocar, ele vai estar aqui, ó. Na segunda casa depois da vírgula. Então, se neste momento eu estou trabalhando na segunda casa depois da vírgula, significa que neste momento eu tenho direito a mais um zero bônus. Tá lá. Zero bônus. Só que aí o herói vira e fala, Ai, Pedro. Cara, tá meio confuso essa história de zero bônus. Galera, realmente, quando você pode ou não colocar um zero bônus, é uma coisa que confunde muita gente. E como hoje, essa live, tem por ideia passar pra vocês as operações básicas, eu não vou ficar muito explicando com calma esse zero bônus. Até porque eu já tenho uma aula a mais, um complemento pra essa, pra vocês verem. Então, é o seguinte, quem tem dificuldade com essa história de zero bônus, presta atenção, inclusive, quem tem dificuldade com matemática como um todo, vai terminar essa aula, vai no meu canal do YouTube, Prof. Pedro Campos, vai na parte de ao vivo, aulas ao vivo, e vai na aula de introdução à matemática básica. E você vai assistir essa aula, onde eu faço formatos numéricos, não conjuntos numéricos, formatos numéricos, e eu bato muito na tecla do zero bônus. Um complemento pra essa aula aqui. Você vai assistir essa aula, multiplicação e divisão, vai depois lá no meu canal, Prof. Pedro Campos, introdução à matemática básica, e vai assistir essa aula completinha, em que eu gasto um baita tempão explicando o zero bônus. Aqui, eu vou passar um pouquinho por cima, só mostrando como é, porque a ideia é pra você ver como são as operações. Combinado? Bom, beleza. Voltando lá, como eu andei naturalmente uma casa depois da vírgula, eu ganhei mais um zero bônus. E aí, mesmo esquema, eu tô com 48, tô com 360, quero saber quantas vezes o 48 cabe no 360. Fácil. Imagina que é 50. Se fosse 50, 50 vezes 7, daria 350. Então, deve ser o 7 aqui. Entenderam a brincadeira? Aí, vamos lá. 48 vezes 7, vai dar 336. Confere, produção? Confere. Menos 336. vai vir pra cá subtraindo. Mesmo esquema de antes. Esse 6 fica 5, empresta 1. Vai ficar 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 2. 3 menos 3, 3 menos 3, Quando eu coloquei o 7 aqui, naturalmente, eu andei uma casa depois da vírgula. e se eu andei uma casa depois da vírgula, eu ganhei direito a mais um zero bônus. Se eu tô na terceira casa depois da vírgula, eu tenho direito a 3 zero bônus desde o começo da questão. 1, 2, esse é o terceiro. E aí, acabou. É só olhar quantas vezes o 48 cabe dentro do 240, e esse é bem fácil, cabe 5. 5 vezes 48 dá 240, que quando vem pra cá subtraindo, vai sobrar belíssimos. Resto zero. O que significa que a minha divisão acabou, e nosso resultado final é 0,375, o resultado da nossa divisão. Estão comigo só lá? Quem gostou, bate para o me dar um grito. Frenético. Só que eu quero fazer um último caso, você tá pensando no mesmo do anterior, quando eu mostrei a primeira divisão, você falou, ah, galera, não tinha vírgula, eu quero vírgula, o mesmo você pensou agora, então vamos colocar vírgula na jogada, nossa última continha de hoje, vai ser a 9,91, dividido, por 3,3. Esse tá legal. E aí, vamos junto, vamos junto. E o cara vira pra mim e fala assim, Pedrão, agora é o momento. Pedrão, meu maior medo nessa vida é divisão com vírgula. Então agora vai ser traumático. Estamos enfrentando o meu maior medo, a divisão com vírgula. E irmão, vou te falar uma coisa, se o teu maior medo, se o teu pânico é divisão com vírgula, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Não existe divisão com vírgula. Não existe, certo? Inclusive, quando você vira pra mim e fala assim, Pedrão, meu maior medo é divisão com vírgula, é como se você falasse assim, Pedrão, meu maior medo é lobisomem. Eu ia falar, cara, animal, ótimo, porque lobisomem não existe. Então é muito bom que o seu maior medo seja algo que não existe. Você nunca vai estar andando na rua e vai virar lobisomem. Não vai acontecer. O medo com divisão com vírgula, certo? O embaçado é ter medo de aranha, irmão. Aranha tem em todo lugar, certo? Mas se você tem medo de lobisomem ou de divisão com vírgula, relaxa. Não existe. Você não vai se deparar com ela. Pô, Pedrão, mas peraí. E essa divisão com vírgula? Irmão, divisão com vírgula não existe porque o primeiro passo pra resolver uma divisão quando ela tem uma vírgula é simplesmente tirar a vírgula. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar a vírgula. Só vamos tomar um cuidado bem simples que é antes de você tirar a vírgula em qualquer processo que envolva divisão e isso até engloba o fatoração, tá? Porque fatoração é um processo de divisão. Sempre que você vai tirar a vírgula de um processo que envolve divisão, antes você tem que lembrar de igualar o número de casas depois da vírgula. Então a primeira coisa que você vai fazer é você vai igualar o número de casas depois da vírgula, deixar todo mundo com duas casas depois da vírgula e aí sim você pode simplesmente ignorar a vírgula. E não é pra reconsiderar no final, é ignorar pra sempre. Acabou. Não tem mais vírgula. Tá certo? E aí vamos lá? Pra começar, quantas vezes o 330 cabe no 991? e aqui tá fácil, vai caber três vezes. Três vezes 330 dá 990 que vem pra cá subtraindo e aí... Meu Deus, o que aconteceu? Não sei. Sei lá. E aí? 991 menos 990 vai sobrar 1. E aí começa o nosso problema. Porque a gente não tá mais na escolinha. Não dá pra falar que o resultado é 3 resto 1. Você tem que continuar a conta. Tem que finalizar essa divisão. Certo? Tem que finalizar a divisão. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa. Vou precisar do zero bônus. Pra isso eu vou só colocar uma vírgula. Pedrão, para aí. Na anterior você botou o zero e a vírgula. Agora só a vírgula. Por quê? Cara, porque na anterior não coube ninguém na unidade. Então eu deixei aqui vazio. Para avisar que está vazio, eu só escrevi o zero. Aqui eu já tenho 3. Ai, Pedrão, mas na hora da prova eu vou ficar com dúvida se eu boto 3 ou boto 30. Irmão, bom senso. Cara, 30 vezes 300 seria muito maior que 900. Então não faz sentido eu falar que 900 dividido por 300 dá 30. Seria absurdo isso, concorda? Não faz sentido. Então o bom senso já mostra que não poderia ser. Coloquei a vírgula, naturalmente ganhei um zero bônus. Olha lá que é o zero vermelhinho. Zero vermelhinho que é decorrente da primeira casa depois da vírgula. só que este zero ainda não é o suficiente porque ainda estou muito longe do 330. Então eu preciso de mais um zero bônus. Eu vou precisar de um zero azulzinho. Só que para eu ganhar o zero bônus azul eu preciso estar na segunda casa depois da vírgula. Se é o nosso segundo zero bônus ele tem que estar na segunda casa depois da vírgula. Como a primeira casa ficou vazia eu coloco um zero para avisar que não coube ninguém. Aí na segunda casa depois da vírgula ganho direito a um segundo zero bônus que ainda não é o suficiente. Vou precisar de um terceiro zero bônus para isso preciso trabalhar na terceira casa depois da vírgula o que significa que nesta segunda não coube ninguém coloco mais um zero esperto ali e agora sim na terceira casa depois da vírgula tenho direito a um terceiro zero bônus. Esse agora é o suficiente 330 para mil vão caber três vezes que dá os mesmos 990 que vem para cá subtraindo e que vai dar resto 10. E aí vamos continuar estou na empolgação eu vou continuar só vou melhorar isso aqui jogando um pouquinho para baixo jogar esse aqui esse aqui esse aqui todos para baixo e aí vamos lá coloquei o 3 repara agora o próximo número que eu for colocar ele já vai estar naturalmente na quarta casa depois da vírgula se eu já estou na quarta casa depois da vírgula eu ganho direito a um quarto zero bônus for free de graça este zero ainda não foi o suficiente eu vou precisar de um quinto zero bônus para isso eu preciso estar trabalhando na quinta casa depois da vírgula como a quarta casa ficou vazia eu coloco um zero para avisar que não coube e aí sim vou para a quinta casa agora dá jogo 330 para mil vão caber três vezes e vai sobrar 10 ai pedrão eu já estou vendo que isso aqui vai demorar irmão vai demorar tipo para sempre porque repara olha o que aconteceu coloquei o 3 subtraí sobrou 10 andou coloquei o 3 subtraí sobrou 10 daqui para frente essa conta vai ser infinita porque para sempre vai ser 3 sobra 10 vai ser 3 sobra 10 vai ser 3 sobra 10 o que significa que daqui para frente isso vira uma dízima periódica 03030303 infinitamente e isso vai ser repetido forever and never não ficou como eu queria mas eu tenho que corrigir eu tenho toque 20 ainda não ficou legal porque agora ficou muito pequenininho mas calma que vai ser sério o negócio que perfeição daqui para frente isso vai repetir infinitamente no meio calma que agora eu estou na discussão comigo mesmo agora está perfeito acho que está todo de acordo isso vai se repetir infinitamente o que significa que eu posso parar até porque no cenário de prova de vocês vocês nunca vão ter que trabalhar com mais do que duas casas depois da virga e por isso que eu escolhi uma divisão bem chatinha para que a gente pudesse explorar bastante a ideia do zero bônus tranquilidade crise e está lá agora sim você é um mestre mestre na multiplicação e na divisão lembrando não vamos esquecer que eu sugeri para vocês inclusive uma aula complementar certo que é o vídeo matemática introdução à matemática básica esse lá no meu canal do youtube prof. Pedro Campos achou fácil não tem o que errar vale bem a pena vocês acompanharem porque lá eu falo de outros tópicos que também ajudam a você vou falar um pouquinho de divisão de novo você vai ter o passo a passo da divisão eu até vou fazer uma divisão que a gente fez aqui hoje mas eu vou explicar um pouquinho a transformação dos formatos numéricos que eu acho que pode ajudar mais ainda a clarear tudo isso tá certo e bom galera vou ficando por aí não vou nem basta que se me cortar a imagem aqui atrapalha tudo tô com aquele perrengue na câmera então senhoras e senhores espero do fundo do coração tenham gostado entendido a aula de hoje que ela tem ajudado elucidado no que for possível um beijo enorme até uma próxima e tchau valeu